Oi gente, hoje eu vim falar sobre uma coisa que se você tá me assistindo do Brasil provavelmente você tá com bastante disso aí e você não está dando o devido valor Existe uma coisa muito grande que tá na cara de todo mundo e a gente só percebe, a gente só dá valor quando a gente não tem mais que é o sol Sol O sol sempre esteve presente na minha vida Vários youtubers brasileiros, mas que moram em vários países do mundo pra gente falar sobre a nossa relação com o sol porque isso muda muito, muito, muito quando a gente sai do Brasil Hoje, como eu já disse pra vocês, eu vou contar qual que é, como é e como tem sido a minha relação com o sol desde que eu moro aqui na França Agora pra mim que moro no extremo norte da Europa, Islândia A Islândia é triste, viu gente? Tem uns 3 ou 4 meses sem luz Meus queridos, sol é vida Eu preferia ter sol do que ter dinheiro, gente Não, mentira E no caminho eu vou contando pra vocês como é que eu me sinto com o sol e sem o sol Não é todo país que tem esse regime solar completamente diferente, né? Quando eu me mudei pros Estados Unidos, eu vim morar na cidade de Orlando Faz um frio, isso é verdade Só usa uma jaqueta, tudo bem Tá ótimo! Quando as pessoas compartilham o ponto de vista É um jeito que você tem de conhecer outros modos de viver, outras possibilidades de existir O legal é de ver que cada um tem uma perspectiva diferente e ao mesmo tempo similar Então é legal você ver o que tem de similar entre a gente, né? Morando cada um nesses cantos do mundo e o que tem de diferente Minha relação com o sol no Brasil era... ele existia, eu também existia, ele me iluminava Eu ficava bronzeada e era tudo A nossa primeira mudança quando a gente saiu do Brasil foi pros Estados Unidos E foi lá que a gente se deparou a primeira vez com a falta de sol Pra você ter uma ideia, quando você vem pra cá, pra Europa, no inverno Só existe luz na Europa Central, tá gente? De 8 da manhã até umas 3 ou 4 horas da tarde A quantidade de sol que a gente tem e de como influencia no nosso humor, na nossa vida O brasileiro é um povo muito alegre, muito descontraído Tem muito a ver com a incidência do sol Na região onde eu moro, que é o norte da França, já falei, né? Nós tivemos 2 horas de sol nos primeiros 20 dias de 2018 Imagina o quanto isso não mexe comigo, o quanto isso não mexe com as crianças, né? Enquanto... na sociedade em geral, o sol faz falta, o sol é bom Mas ele falta aqui Aqui é muito difícil porque no inverno o sol é muito, muito, muito limitado E isso mexe muito com a gente O que acontece? Quando chega o inverno, amanhece muito tarde e o sol vai embora muito cedo Então a gente tem dias muito curtos e noites muito longas Até as 9 horas da manhã tá escuro, escuro de tipo madrugada Quando na verdade não, quando na verdade é o dia que já começou e que as atividades também precisam começar Pra quem não sabe, aqui, bem no meio do inverno, faz tipo 20 horas de noite Só tem 4 horas de luz, que nem é luz É só assim uma coisinha meio cinzenta Esses extremos eu acho que... Quando eu me levanto às 7 da manhã, o dia ainda tá de noite Eu levanto, faço minha higiene, eu tomo meu café da manhã, troco a roupa dos meninos E ainda tá de noite, leva os meninos pra escola, e ainda tá de noite Nunca sofri com essa ausência de sol O sol aqui é bastante forte, eu acho que tanto quanto a cidade de Natal Algumas vezes menos, mas no verão é muito quente Então nesse período, o sol realmente está muito, muito forte Então você pode colocar um ovo lá fora, e aí você vai fritar esse ovo de tão quente E o interessante é que é um quente e abafado Então é muito diferente quando você vai pra um lugar em que ele é escasso Pelo menos na metade do ano ele é muito difícil de aparecer E quando aparece a gente fica toda alegre, assim, no do nosso humor Eu na verdade descobri que isso fazia falta pra mim quando o sol apareceu, né? O dia que o sol apareceu de volta, me deu uma alegria, uma euforia Que eu falei, gente, eu preciso aproveitar esse momento como se fosse o último da minha vida Goste mesmo? É aquele sol que faz aqui no inverno Que é uns 22, 21, grau Celsius, 24 E um solzinho bem leve, que aí você não sofre muito Você não sente muito sol Eu estou sem luva agora, mas a minha mão tá congelando Porque agora tá um grau negativo Aproveitando esse dia lindo de sol, apesar de estar menos 4 graus Apesar de ainda ter uns montinhos de neve espalhados Hoje eu tenho sol, meus amores E quando eu tenho sol no inverno, eu falo em línguas Quando o sol sai no inverno, nossa, é a sensação assim Aproveite este momento, porque é raro, é difícil, é complicado Depois de uma semana de muito frio e quase nada de sol Hoje eu tô aqui num parque, aproveitando esses pouquinhos raios de sol Pra ativar um pouco a minha vitamina D E também levantar a minha moral pra continuar a semana Porque a previsão é de chuva Finalmente, depois de duas semanas, sim, meu povo, duas semanas Apareceu o sol E eu já tava ficando louco E assim, nem sempre você pode aproveitar, né? Porque é a vida que segue, você tem que estudar, você tem que trabalhar Você não tem tempo de parar e ficar fazendo a fotossíntese quando aparece o sol Por isso que eu vim parar aqui na Espanha, aqui em Alicante Porque aqui tem 300 dias de sol por ano, né? É melhor ainda, né? Esse lugar que a gente mora agora chama-se Costa do Sol E não é à toa, porque mesmo no inverno tiveram dias assim, lindos de sol Às vezes um frio de 5 graus Mas às vezes um calorzinho de 25 que rolou praia no inverno, né? Dezembro, né? Dezembro na praia O sol é uma coisa que dá muita alegria pra todo mundo quando ele aparece No verão as pessoas mudam, as pessoas estão alegres, sentem vivas Muita coisa pra fazer, fora de casa A gente se sente privilegiado Estamos em um período que tem sol, que tem alegria, que tem vida Então as pessoas valorizam muito isso Eu fico muito feliz mesmo, gente Eu acho que quando tá sol, o meu sorriso, não só o meu sorriso, mas o sorriso das pessoas É diferente Muda, muda uma coisa aqui dentro da gente Que a gente começa a olhar de forma diferente Eles fazem uma coisa que eu acho muito engraçada Eles fecham todas as janelas das casas pro sol não entrar Pra não bater sol e com isso tentar não aquecer demais a casa Poxa, se você fecha a janela, você vai evitar também que circule o ar E com isso vai ficar abafado do mesmo jeito Mas a técnica deles funciona Por outro lado, você não vê o sol O que é uma grande pena, né? Mas aí no verão, até é muito quente Você não consegue ficar lá fora jogando alguma coisa porque é muito quente O sol se põe às 10 da noite 10 da noite tá claro ainda 10 da noite dá pra ir na piscina 10 da noite dá pra você ir no parque Você olha aquele céu, aquele azulzinho de ainda estou terminando de anoitecer Gente, isso me irrita tanto, me irrita tanto O ano passado eu não tive muito problema com isso Porque o Adriano ainda era pequeno Ele tinha acabado de completar 3 anos Então ele me questionava pouco as coisas Eu falava pra ele A Adriana tá na hora de dormir e a gente vai dormir agora Fechava todos os breakouts E aí fazia toda a rotina do sono sem problema Esse ano eu percebo que vai ser um pouco mais complicado Porque ele já começou a me questionar antes do verão chegar E 7 da noite é o horário que a gente janta Então como no inverno esse horário já tá tudo escuro Agora que tá claro ele me questiona Mas mamãe, por que a gente tá comendo agora se ainda tem sol? Lá vou eu explicar pra ele que daqui pra frente o sol vai se deitar cada vez mais tarde Faz que o horário no relógio continua o mesmo Porque as nossas rotinas em casa continuam no mesmo horário Aqui eu sempre faço alguma coisa com minha esposa Principalmente no verão A gente vai andar de caiaque porque as águas não estão frias A gente vai pra praia Nós vamos andar de bicicleta Vamos fazer todas as coisas Então assim, esse sol, embora seja forte Ela nos faz em parar, ficar na casa Então isso é bom porque você não tem aquele momento deprê Para o vídeo aqui um pouco, para um pouco Morando fora a gente tem que se adaptar A gente realmente valoriza pequenas coisas que no Brasil a gente não valorizava E vai se adaptando Porque se você tá realmente toda hora deprê Não é uma coisa bacana E no inverno estão ao ponto de suicidar E eu tô falando sério, tem muito suicídio aqui no norte da Europa Tem muito suicídio por causa disso, gente Porque falta sol, falta vida As pessoas ficam ranzinzas quando tá frio Vocês não tem noção E muitas vezes a pessoa não se dá conta do que é Ela não sabe o que é Ela tá, sabe, deprimida Ela tá, sabe, triste Ela não sabe o que é Não sabe o que é o clima Ela imagina que outras coisas Imagina que são as pessoas Imagina que é a cidade que é triste Sei lá, ela não sabe o que é Porque o sol tem vitamina D, gente E a vitamina D ajuda muito no nosso humor Gente, no inverno eu tomo cápsula de vitamina D E isso é muito importante, porque você se sente assim, ó Você se sente super melhor E essa noção a gente não tinha no Brasil Não tinha, porque você não tem essa mudança drástica, climática, né De inverno pra verão Foi muito pior quando a gente foi pra Inglaterra, né Daí sim o bicho pegou Porque lá, além de não fazer sol no inverno, faz no ano inteiro, assim, né Sempre nublado, chovendo Às vezes sai um pouquinho de sol nas nuvens e já cobre de novo Foi quando realmente a gente sentiu isso, sabe, no humor de fato De ficar desanimado, deprimido, eu acho que foi o pior de tudo É uma sensação de que o dia passa muito rápido Que você perdeu o dia Ai, é uma sensação estranha Quando eu comecei a morar aqui Pra mim foi, assim, uma dor tremenda Porque isso tava afetando o meu dia a dia Tava afetando eu como pessoa Tava afetando o meu trabalho Tava me afetando e eu deixei me afetar Entendeu? Parece que não, mas o sol afeta muito a relação que a gente tem entre as pessoas E o local onde a gente mora E até entre a gente Por isso que a gente foi embora da Inglaterra Porque a gente não aguentava mais a falta de sol O que acontecia no começo é que todo inverno eu queria ir embora pro Brasil Eu falava pro meu marido Não, vamos embora daqui Não, não vou suportar passar por isso, né É muito triste, é muito... Não sei, eu sinto uma angústia Eu não sabia nem dizer o que era Eu só falava assim Ai, tô triste, eu não sei por quê Isso mesmo, a gente tem saudade do sol A gente sente falta do calor A minha vontade que eu tenho realmente É de, no inverno, eu não sair de dentro de casa Simplesmente não dá vontade mesmo de sair de casa Mas o que eu comecei a mudar na minha cabeça E nas minhas atitudes Foi de enfrentar mesmo isso Com o tempo eu fui descobrir mesmo que Eu fui me adaptando, né Eu fui descobrir que era realmente a falta A química que o sol faz Na gente Então a pessoa tem que ter esse clique A pessoa não pode deixar de ser Deixar de ser afetada por isso Porque a vida continua Nós temos que trabalhar Nós temos que viver, né Ganhar pão, pelo amor de Deus Quando não tem sol Quando tá chovendo Quando tá um tempo feio Eles reclamam Mas eles continuam vivendo a vida deles Eles não deixam de fazer nada Porque não tem sol Isso eu acho bacana Eu já deixei muitas vezes de fazer coisas Esperando o sol aparecer Porque é como se eu precisasse Da energia que o sol me traz Sabe? É como se o sol me desse um pouco de moral Pra levantar Pra fazer o que eu preciso fazer Sabe? Já deixei de fazer coisas Pela falta do sol E uma coisa que eu acho legal aqui da Alemanha É que a vida não para Porque tá no inverno Porque não tem sol Porque tá tudo escuro E é num dia como hoje Que as pessoas saem pras ruas Como se fossem As ruas ficam formigueiros Tem uma curiosidade sobre a Suíça É que os suíços Eles faltam o trabalho Somente pra dias de sol Se tivesse meio dia No inverno não mesmo Vai dia 20 de dezembro O povo não estaria na rua O povo estaria tudo nas toca Tudo nas toca, queridos Tudo Os alemães eles fazem muitas atividades Principalmente em dezembro, né? Na época de Natal Então tem sempre eventos natalinos Ao ar livre Ah, eles fazem fogueiras Eles fazem muitos eventos mesmo Pra se socializar E isso é muito bacana O interessante é que No inverno Muitas pessoas que moram no norte do país Nas áreas mais friolentas Que tem muita neve Algumas pessoas se movem Pro estado da Flórida Pra passar o período mais difícil Então eles se mudam pra Flórida Fica um tempo do inverno do norte Aproveita e depois eles voltam Quando a neve já não tá mais lá Aqui no norte da França O sol é um produto escasso Então os dias que tem sol Faça frio, faça calor A gente costuma dar uma saidinha com as crianças A gente costuma colocar o nariz do lado de fora Porque não é todo dia que tem Então a gente precisa ativar a vitamina D Vamos dizer assim, né? Eu sei que existem umas lâmpadas Que são usadas pra simular a luz do sol Pra simular a claridade do sol Eu não conheço pessoas que usam essas lâmpadas E eu particularmente nunca usei Agora uma outra coisa que eu sinto muito, 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 muito Aqui a diferença com o sol É no sabor das coisas Aqui não é uma região, vamos dizer assim Privilegiada pra ter plantações, né? O resultado disso é que a gente come muito produto de exportação Isso quer dizer que Muitas frutas são colhidas extremamente verdes Pra serem transportadas ainda verdes Elas chegam no supermercado verde Elas vão amadurecer na sua casa Mas aí você pensa assim No trajeto que essa fruta teve que fazer Saindo da árvore dela pra chegar na sua casa E ela ainda está verde É isso, gente Dá muita, muita, muita diferença É diferente, é singular Mas cada um tem lá o seu amorzinho pelo sol também Né, gente? E aí nesse sol maravilhoso Quase me deixando seco Que eu termino mais um vídeo Foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado E agora valorizo o que vocês têm aí Que é o sol Se você não viu ainda os vídeos dos meus amigos youtubers Eu vou deixar todos os links aqui no box de descrição Fiquem bem, sejam felizes Beijo pra todo mundo e tchau Tchau, gente Tchau Espero que vocês tenham gostado E fiquem com Deus e até mais Até a próxima Um beijo e até o próximo vídeo Tchau, tchau Gente, olha só esse sol Maravilhoso Meu Deus do céu Deu aqui já, entendeu? Tchau